Eu comprei aqui na porta, seis panos por vinte reais. Aí tá tudo desmanchado a lateralzinha, eu vou costurar. Aí, eu vou escolher aqui dos pontos que tem, esse aqui da florzinha, ó. Cinquenta e sete. E vou pôr a pressão aqui no três, porque o pano é fino. Aí, primeiro, aperta aqui, pra fazer o começo da costura. E agora, pedal pra frente. Olha, fez a florzinha. E aí, os fios não vão ficar saindo. Mas é uma graça essa brilhância da Singer. Olha aqui. Um abraço. E aí, olha aqui. E aí, olha aqui. E aí, olha aqui. E aí, olha aqui.